O fato investigado ficou conhecido como o esquema dos consignados. Lá foi denunciado por volta de 2010 a 2012, esse chamado esquema dos consignados, que consistia em que o grande prejuízo eram os servidores públicos do estado do Ceará. Eles pagavam juros mais altos em razão desse esquema fraudulento, em razão desse enriquecimento ilícito de servidores públicos, empresários e ex-gestores de banco. O prejuízo dos servidores públicos, o benefício dessas pessoas que hoje estão tendo medidas cumpridas em sua residência e que estão sendo presas hoje, essas quatro pessoas. Em 2008, houve uma licitação, um procedimento, em que se selecionou quem ia gerir a margem consignável, os empréstimos consignados de servidores públicos do estado do Ceará. A investigação aponta uma fraude, um desvio, um direcionamento nessa licitação. Escolheu-se uma empresa que era do gênero do secretário da Casa Civil à época. Um forte vínculo desse gênero do secretário da Casa Civil à época dos fatos. Hoje ainda é secretário de estado, mas os fatos remontam a uma época em que ele era secretário da Casa Civil do estado. Então, com esse direcionamento não houve concorrência, de fato. O que houve foi direcionamento a uma empresa e que essa empresa cobrava ali um valor mais alto que o de mercado para gerir a margem consignável dos servidores e para fazer empréstimos em folha de pagamento. Isso gerou um lucro milionário. Esse lucro beneficiava essas pessoas, repito, são dois empresários presos, um contador e um ex-gestor de instituição financeira. Quatro presos, beneficiados diretamente, mas uma rede criminosa precisava movimentar esse recurso. Como o chefe falou, engenharia financeira, para movimentar através de empresas, remessas de milionárias de recursos ao exterior, transações no mercado, para que esse capital ilícito entrasse nas contas das pessoas. Eu dou um exemplo que esse gênero do secretário, em dois anos, entre 2009 a 2011, aumentou seu patrimônio a descoberto, que é sem lastro em atividades listas, de dois milhões, pouco mais de dois milhões, a quarenta e nove milhões de reais de lucros ilícitos. Esses lucros ilícitos levantados, esse valor ilícito levantado na investigação, somou cento e seis milhões de reais, que hoje estão sendo bloqueados, esses valores, nas contas dos investigados. Foram apreendidos também veículos de luxo, obras de arte, relógios, dinheiro, o montante que até que chega a esses cento e seis milhões, que a investigação até hoje apontou de prejuízo efetivo, repito, de quem é o maior prejudicado? Os servidores que pagaram lá nos empréstimos e pagavam juros maiores do que o que era devido. Em razão desse esquema fraudulento, esquema dos consignados aí, repito, houve a fraude à licitação, houve os desvios de recursos aí, com corrupção de servidores públicos, benefício a empresários, a gestores do sistema financeiro, e lá na frente, a lavagem de dinheiro até o ano de 2014, essa movimentação de recursos, remessa ao exterior, transações no mercado financeiro, compra e venda de ativos, transações com ativos de empresas, para que esse capital ingressasse no patrimônio desses investigados. Agradecimentos. Agradecimentos.